Fala pessoal, Fernando da Sportscares Brasil e dá uma olhada nessa Ferrari 812 GTS do pessoal da Titanium Motors iniciando aqui pela chave dela, tá configurada na cor belíssima Rosso Corsa, aqui é um Monstrum V12 dianteiro 6.5 litros, olha o tamanho das admissões de ar, aí geram 800 cavalos, 73 kgfm de torque inclusive o nome dela é 812 por T, 800 cavalos e 12 cilindros, dá uma olhada nessa configuração, tem diversos opcionais aí em carbono um carro que o 0 a 100 é em apenas 3 segundos, velocidade máxima 340 km por hora, tração traseira e vamos ligar este monso para vocês escutarem um pouquinho do ronco do V12 olha isso olha o ronco do V12